Salve galera, eu sou o Douglas. E eu sou a Aline. E estamos de volta com mais um vídeo. Galera, hoje eu vou jogar aqui um jogo pela primeira vez. O nome dele é Multagenes. Multagenes. Bora ver se ele é bom, galera. Então bora pro vídeo. Galera, o bônus aqui é o seguinte. Eita, peraí. Pra ver. Brincadeira. Ai, que lasca. 60 quanto? Pra não ver, galera. Pra não conhecer. Vamos jogar aqui umas aqui. Vamos calcular a hora. A hora ali é 5 e 37. Segunda-feira, galera. E se pagar, você já sabe, né? O dia é bom. E a hora é 5 e 37. E se não pagar, não joga mais, cara. E se não, você já sabe que também não paga. Um jogo de multação tem que vir o que, certo? Mas ele é bonitinho. O que é bonito, não paga. E aí, acabou já o jogo. Eu tenho que clicar aqui, cara. Tem que clicar lá, né? Vai fazer o trabalho aqui, ó. 5 centavos. Eu tô pagando pra ficar clicando, galera. Ah, não. Era só pra dar play. Pra ficar clicando toda hora, eu ia ficar brabo. Ei, mas é pouca chance aqui, viu? Pra ficar ganhadeira aqui. Tem que vir alguma coisa pra dar chance. E paga pouco. Paga pouco. Tem que achar um multiplicador. Se não tiver multiplicador... Eu pagou R$ 6,00 agora, galera. Ali, multiplicador ali. É só de subir, ó. Agora eu entendi, ali. Tem que ficar pegando direto, ó. Sem gastar a chance, né? Pronto, agora... Ele pagou o máximo que tinha aqui. Agora vai gastar uma chance. Vai ter que ficar pegando agora. Tem que vir o azul agora pra pegar. Azul aqui, ó. Não veio, mas pegou mão. Tem que vir azul, pô. Azul. Pegou um mil. Tem que vir azul, ó. Tem que vir mão. Tem que vir esse mão aqui, aqui. Tem que vir seringa aqui, Aline. Seringa aqui é muito dinheiro, mano. Seringa. Não veio, Aline. Aline aqui era muito dinheiro, Aline. Eu acho. Eu ia pegar a tela toda dentro de seringa. E eu acho que zumbi também, irmão. Zumbi deu ser mais caro. Mão pagou R$ 40,00. R$ 4,00 do mão. Coração. Cérego. Vou ser reais. Muito obrigado, tá até bonzinho. Seringa, ó. Seringa é R$ 20,00. É muito barato seringa. Eu ia pagar uma R$ 9,00. Acho que é porque pegou pouca, né? Foi. Hum, pegou sério. Sério por seringa, galera. Sério, mais R$ 50,00. R$ 50,00. Aí pegou com seringa. 14x, última chance. Pegou nada. Nem esses olhos, duas favoritas. Pegou não. Paga. 43 no bônus de seringa. 43, galera. Primeiro bônus, hein? Bora outra. Não. Que nove. Tu tá vendo quem tá pagando. Não, é só que eu comprou um bônus. Tu não sabe o que é a melhor de 3? Bora lá. Clica, né? Porque a gente sabe o que é que vai ser só enganar o carro. 7 chances. Aqui o 7 chances é o máximo. Tem que dar play aqui, ó. Tem que passar a primeira, você tá um carmão. Ou pegou aqui, ó. Pegou não. Poxa. Opa. É, esse willy aqui tá diferente. Mas veio longe. Esse willy, galera, ele tem que vir pra aqui, ó. Ó, quase pegou a peste da... Do zumbi, ó. Hum, esse aqui vai roubar pelo talaline. Ó, veio dois willy, mas não sumiu. Esse aqui foi o mais que pagou o dinheiro, mas não tinha multiplicador, aline. Pagou... 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 7 reais, será? Pagou 4 reais. Ó, o willy bombe lá na caixa-prego, bicho. Aqui tem que vir com o willy com o zumbi, sim, né? É, aqui já tá perdido. Aqui já tá perdido, porque você tem uma chance, estamos com 5x. E 6 reais no bolso. E 6 reais. Naquela gente tava com 8x, entendeu? Mas já, olha, com 6x. Pagou o coração, você viu um roxo aqui, ó. Opa. Tem que vir com o coração vermelho aqui, ó. Não, veio, ó. 9 reais agora. Tu tá baixando 1,40? Agora eu tenho que tirar o terceiro é pra ver. Galera, já estamos pedindo dinheiro aqui, viste? O raro 4. O raro 4. 9x, ali. É só querer. Será que tem o raro 6? Opa. Já pegou aqui. Tem que vir com o cabeçudinho aqui, ó. Bora ver. Não, não importa, já fica roubando. Ih, já foi assim. Já acabou a chance. Tu gasto tudo já. Tão 2x, ó. O jogo começou agora, que tá em 6 chances agora. 55 centavos. Vai pegar azul aqui também, ó. Pegou azul. Opa. Caramba, eu te ligado. Tava baixo ali. Isso aqui ia pagar muito se fosse um multiplicador de 20. Mas pegou aqui, deu uma subidinha. Tem que vir um will be com o zumbi, que é pra subir. É. 9 real. Galera, isso aqui é pra pagar o mundo. Ué, ele não chega aqui nesse will não. Esse will tem que ir mais pra perto. Só se pegar dois e as roupas aqui. Pega essa roupa. Tava se pegar azul aqui, ó. Ah, agora melhorou. Foi. Mas tava se pegar azul aqui, Aline. Multiplicador tá puxa. Tá certo, multiplicador. Pegou, pegou muito, hein. Olha se meu 1 é bom, hein. Tem que vir seringa aqui, Aline. Seringa aqui, seringa. Vai pegar a tela de seringa se vir. Hum, velho. Tem que vir, Aline. É uma tela de seringa se vir aqui. Hum, vem do outro lado. Olha, ele tá todinha. Eu nem sabia se ela era boa. O will pegou isso aqui. O will começou a vir num lugar bom, mas também... Opa! Pegou caveira. Agora sim, 30 com 1. 3 real. Aí foi por vezes 10 ali, ó. 30 e 5 real. Já recuperou bom, né, galera? O bonzinho foi recuperado aqui, hein. Última chance. É lucrar aqui. Ninguém sabe se lucrar não, mas... O lucro foi 75 centavos. Aí. 75 centavos de lucro. Quem quiser... Eu vou tentar pegar a chance duplicada. Bora ver. Eu tô girando de quanto, ali? Aqui de 75 centavos aqui, ó. Tô vendo. Bora daqui a algum jeito pra ver. Vai ganhar que consegue um bônus bem facinho. A chance dourada, galera. A chance dourada. Tá pra pagar o mundo. Dois ruidão aqui, ó. Hum... Aqui não vem, ó. A chance dourada que pôde. Último giro, último giro, último giro. Pronto, eu vou comprar um. Além, ele tem que pagar, né? Ah, agora melhorou. Eu achei que era o raro 5, galera. Aí dá um grito aqui, tamanho do universo. 11 chances. É o raro 5. É o raro 5 mesmo. Grita. É clássico, cara. Vira homem. Cai 11 chances. Agora tem que multiplicar logo. Pegou seringa, pegou aqui, ó. Boa. É porque fica dando de 1 em 1x. É. Se desse um jeito, essas abelhas fica... Se desse um jeito, pegar um multiplicador x aqui alto, bicho. Uns 30x aqui. Hum, olha a tela, Dani. Aí eu acho que melhorou. Além de se vir, um olho aqui de tambor. Um olho de tambor aqui, ó. Um olho. Hum, além. Um olho de tambor. Não veio, ó. E nem pegou a mão. Ih, essa é a tela de tambor, além. Já pegou o cérebro aqui, ó. Ó aí, tem que vir olho. Tem que vir olho aqui, ó. Não vem, ele quer roubar, além. Miserável. Ele pegou aqui. Tem que vir um roxo aqui, ó. Vem mão, ó. Vagabundo tem 6 chances. Agora ele vai começar a querer pagar. Vai dizer, ah, eu quero pago. Falta pouca chance. Ó, pegou dois Wude aqui, ó. Mais um subinho. Tem que ser o Wude com o zumbi. O que é o Wude com o zumbi, hein? O Wude conecta essas coisas. Mas não tá subindo a tira. Tá subindo a embeira? Mas aqui serve também. Ó, essa aqui pegou tudo, ó. É o Wude tira ali. Ele pega tudo aqui, ó. Tudo de linha, tá, hein? tá bom tá bom já só falta uma conexão boa tem o tambor com olho e seringa quatro real tem que ver cérebro aqui o cérebro aqui o coração aqui aqui não tem como né Opa vem cérebro que falta agora só aqui um cara ela em trinta e sete reais tem duas chances se ele quisesse ele não quer mas se ele quisesse ali ele quisesse o dinheiro desse se ele quisesse ali era um pagamento Supremo aqui ó tem que vir azul aqui ó olha ver a perto do que tu falou aqui ó pra não ter risco ele vem aqui que é para não ter risco de perder é melhor nem vir para vir aqui trinta e oito reais galera eu vou é o outro não é para acabar galera é para acabar é para acabar é só para inteirar o vídeo aqui é para acabar eu vou dar aqui a partida é só para inteirar o vídeo só para inteirar o papel coração Opa pegou o coisa de olho agora pegou a mão ou aí tem que pegar assim ó de jeito né de jeito sem demora tem para que demora para pagar o povo boa boa tem que vir um lilás aqui ó essa gente eu não sei se eu vou ver o aqui é o cabeção aqui ó a gente pegou aqui ó e bora pô dá para pagar uma voz não vai pagar uma boa para eu vou passar esse vídeo aqui vai me fazer sair triste tipo e agora que eu tenho essa o coração virou virou zumbi ó mas não pegou não que tem que ter aqui ó e o peixe do homem pegou cérebro opa agora sim ó e agora não tem que seringa aqui no primeiro deu 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 uma melhorada galera falta 15 é para recuperar aqui para sair do novo porque era uma briga fio tem que ser bom não vai ser bom não e o e o bolso vem lá na caixa prego e será o que a gente vai recuperar o e o que o que a o creditado o que eu tô vendo e o irmão ela voltou uma mão aqui ela nem para devolver ele serve e isso aqui é complicado ou pegou aqui ó múmia uma cagada miserável não foi nem feia um real aqui ó pagou o bônus ainda e pagou o bônus que pode sair com raiva 3 e 20 de lucro não é lucro tu é tudo então é isso que eu vi de hoje foi esperto achar o vídeo deixa o like comenta compartilha se quiser conhecer já sabe né link nos comentários então no perfil no Instagram então é isso e até mais